A Sacra Produções apresenta E aí, doida E aí, doida E aí, doida Oi, Marzinho, SG Manda um alô A galera doendo aqui, mano A galera doendo na turas Olha uma pancada aí, ó Olha aí, doida Alô, alô, que eu falo Com o Mário Cachorrão Com o Mário Cachorrão, de onde? Eu sou o Gonçalo Sou o Gonçalo, que é história nossa Qual é a música que você vai pedir? Rapaz, eu acho que eu vou pedir aquela Senta no colo do pai Senta no colo do filho Eu sou Eu sou E também ficou contente Pra que ficar nervosa? Eu sou experiente E o pai já não Pode ser da liberdade Oi, do lado do rei Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho Com uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho Com uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho Com uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho Meu filho, você tem quantos anos, meu filho? Nove anos E já quer botar as meninas pra sentar, meu filho? O senhor que me ensinou Como é seu nome, meu filho? Se apresente pras meninas Iago Safadinho E eu sou o Dudu Safadão Essas mulheres danadas precisam parar com esse preconceito